O protagonismo que o Abel Ferreira tem hoje no futebol brasileiro, além dos resultados que são evidentes, mas ele tem uma qualidade, uma verbalização muito interessante, se ele tem um domínio sobre torcida, jogadores, diretoria do Palmeiras, que eu jamais vi na história do futebol brasileiro. Por que ele é tão diferente, Oguto? Organização, a equipe toda que eu conheci lá em Braga, tem uma organização muito grande, tem um plantel com características muito, muito qualificadas, imposição de disciplina e respaldo, jogadores que tinham algum tipo de problema dentro do grupo, de alguma maneira, foram saindo, vendidos ou emprestados, enfim. Fica quem tem 100% de comprometimento com o grupo e uma base muito forte para a reposição. Então, mesmo quando parece que faltam jogadores, surge um, dois, três da base lá que resolve o problema deles, que sustenta e cresce. E, com certeza, com certeza, eu não tenho ainda essa habilidade de fazer essa leitura, porque eu não convivi muito tempo, mas deve ser um treinador, pelo que se demonstra, olho no olho e fala papo reto, né, para o jogador. E o jogador gosta disso, gosta do papo reto. O jogador gosta de ouvir sempre a verdade, o que ele precisa, o que ele está fazendo de errado, onde ele está errando, e o grupo espera sempre que o comandante tome algum tipo de providência contra aqueles que, de alguma maneira, não estão tendo o comprometimento 100%. A partir daí, os resultados começam a acontecer com a qualidade que o grupo tem.